Até o dia 12 de dezembro, o Cadastro Nacional de Museus vai atualizar as informações sobre os museus de todo o país. A pesquisa anual faz um diagnóstico do setor com informações sobre acessibilidade, acervo e também orçamento. O repórter João Pedro Neto tem outros detalhes pra gente. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Aldirley. Boa noite a todos. Esse Cadastro Nacional, que existe há oito anos, já mapeou mais de 3.400 instituições em todo o país. E nesta edição, a pesquisa anual de museus pode ser respondida até o dia 12 de dezembro. Sobre esse assunto, eu converso agora com Rose Miranda, coordenadora do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. Bom, que tipo de informações são levantadas nessa pesquisa? Boa noite. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, é importante dizer que a pesquisa anual de museus é a única de âmbito nacional que visa conhecer o desenvolvimento dos museus no Brasil. Por isso, algumas perguntas importantes, como que tipo de museus existem, quais as coleções, quantos visitantes existem nessas exposições, e ainda outros temas, como sustentabilidade, gestão, orçamento, uma série de dados que são coletados e que nos permitem monitorar e avaliar a política nacional de museus. Bom, que instituições podem participar e como fazer pra cadastrar essas informações? Todos os museus brasileiros, sejam públicos e privados. Importante dizer que existem outros tipos de museus para além daquele museu tradicional, por exemplo, jardim botânicos, jardim zoológico, herbários, aquários, também são considerados museus. E qual que é o objetivo desse levantamento? O objetivo é a gente aprofundar e qualificar a política nacional de museus, mas também essa pesquisa tem servido como uma fonte importante de divulgação dos museus brasileiros nacionalmente e fora do país também. Nessa edição da pesquisa tem alguma novidade? Qual que é a expectativa para esse ano? Para esse ano a gente tem uma ferramenta totalmente online, por isso para se cadastrar é só entrar em www.museus.gov.br E além disso, essa ferramenta possibilitará a construção de séries históricas, o que nos permitirá comparar dados de todos os anos sobre os museus no país. Obrigado, Rose, pelas informações e a pesquisa anual de museus pode ser respondida, como a coordenadora falou, no site do IBRAN, na internet em www.museus.gov.br. No endereço eletrônico também estão disponíveis todas as informações para o preenchimento dessa pesquisa. Voltamos com você no estúdio, Aldi Leite. Obrigado, João Pedro, pelas suas informações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.